Fala fiel torcedor, como vocês estão? Tudo tranquilo? Estamos aqui começando mais um vídeo no canal trazendo de que melhor aconteceu aí no sabadão corintiano Já começamos aí com o ex-corintiano em detalhe como o puxão de orelha de Neto contribuiu para a conquista do campeonato brasileiro o ex-jogador ídolo do Corinthians Neto costuma fazer desabafos durante o seu programa não somente isso, em entrevista a SPN.com O ex-volante do Timão, Paulo Roberto, que fez parte do elenco campeão naquela temporada afirmou que o desabafo do ídolo serviu de alerta para os jogadores Abraço, o Neto xingou pra caramba naquele dia Ele é corintiano e nós escutamos tudo que alguém que torce para a gente e tem voz ativa para o Brasil inteiro porque é um programa que todo mundo vê e isso acabou sendo mais um incentivo para a gente Ele não deu aí Paulo Roberto Também o Jonatas Carfu veio falta de chance em passagem pelo Corinthians Não joguei na Champions à toa O atacante foi emprestado após três jogos e disse ter visto coisas lá dentro que não achavam ser Tá? Pelo amor de Deus, né mano? O Jonatas Carfu falando que não teve oportunidade no Corinthians, velho Ah, tá sacanagem, mano Esse cara não é jogador não, é comediante, pô Os três jogos que ele teve no Corinthians parecia que era eu jogando Bom, se me transformar em profissional também ia dar a mesma coisa aí, pô Ia dar a mesma coisa Cassio enquadra luva que utilizou aí no jogo de número 500 pelo Corinthians Assim, um momento especial para o nosso Cassio Na cozinha não vai lembrar o time de Wagner Mancini perdeu ele por 2x1 para o clube baiano Mas o Cassio chegou a marca de 500 500 jogos pelo Corinthians, irmão 500 jogos, é coisa pra caralho Ramiro menciona a sensação de jogar na altitude e relata dificuldade para respirar após o Covid Sim O Corinthians sofreu um surto de Covid aí recentemente, abre aspas Foi a primeira vez que eu tive contato com o vírus nesse surto de Covid do Corinthians O que a gente percebeu é que agora, diferente da primeira vez, muita gente teve sintomas A gente ouve sobre essa mutação do vírus e a gente sofreu isso na pele Afirmou o jogador, tive dor de cabeça e dor no corpo Foi mais difícil durante 3 dias, me recuperei por 12 dias Na volta aos treinos sofri um pouco a respiração Era como se estivesse jogando na altitude Foi o que mais me incomodou durante o retorno Assim, um momento difícil aí pra todo mundo que vem aí passando nessa pandemia O Corinthians é o time com mais pontos na história do Campeonato Paulista Sim, torcedor O Corinthians é o time que mais pontos tem no Campeonato Paulista Coisas que eu fiz Uma planilha aí que tá rolando na internet Mostra todos os pontos que o Coringão teve Sim, ao todo são 22.210 jogos disputados em quase 120 anos de história na competição Uma das mais antigas da América do Sul O Timão é fundado em 1910 e participativo na competição Deus de 1913 domina as estagísticas Os Corinthians disputaram 2.576 jogos em toda a história da competição 69 a mais do que Palmeiras, segundo colocado São ainda 3.775 pontos do Timão pelo Paulista Quase 100 a mais do que o arqui-rival Sim, o Corinthians que conseguiu aí uma marca inédita E pra fechar, o Corinthians fecha 2020 com déficit de 123 milhões Chega ao segundo pior prejuízo em 4 anos Sim, torcedor O Corinthians que tá batendo uma marca de dívida incrível Chegando aí a marca de 900 milhões em suas dívidas Uma marca muito ruim Isso sem contar o valor da Arena, tá? Esses valores de 900 milhões são dívidas do time Sem contar a Arena Neo Kim Então a dívida do Corinthians já tá chegando aí 1 bilhão de reais Meu Deus do céu É uma coisa que ninguém consegue explicar Então torcedor, eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo E até o próximo vai Corinthians E até o próximo vai